O que é isso? Eu estou feliz demais, eu estou feliz. Eu só fiz meu trabalho, eu estou ouvindo as pessoas que estão no meu lado. Eu só fiz. Eu estou tentando fazer um monte de stand-up e de ground-up. Eu estou preocupado por duas posições. Toda vez que eu fico, eu continuo calmo. Eu estou tentando fazer um monte de stand-up. Porque as minhas lutas estão crescendo. Mas, como o Macau disse para mim, dê a oportunidade. Não perde a oportunidade. Você tem, faça. E eu fiz. Muitas pessoas estão vindo, mas eu faço o meu melhor. E eu tento fazer mais. Eu quero escrever minha história. Eu entendo que o Holloway vai vir para minha divisão. E eu quero dar a ele a primeira luta. Eu quero dizer que eu vim, Holloway. Eu estou pronto. Eu quero dar minha recompensa para ele.